Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o T-T-T-T-T Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro carangá Bota o vermelho, bruxo não vai chegar Bota o fim dela, chá pro carangá Bota o vermelho, bruxo não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota o fim dela, chapéu, caramba É a batom vermelho pro espelho cheia As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota o fim dela, chapéu, caramba É a batom vermelho pro espelho cheia Bota o fim dela, chapéu, caramba É a batom vermelho pro espelho cheia Quero ver tecer, quero ver tecer Bota o fim dela, chapéu, caramba Bota o fim dela, chapéu, caramba Melody Nós tá embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Incrível, baby Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, yeah Se prepara Ba-ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Obrigado.